O que está acontecendo? O que está acontecendo? Calma! O que é isso? Quem fez a flor? Não tenham medo, gigantes bocós. Enquanto dormiam, apenas levamos vocês para o nosso cantinho do céu. Bem-vindos a Madagascar! Como a de Mascar? O quê? Não, não. É Madagascar, tá? Marty... É igualzinho a mural do Zoo. Ah, não é não, querido. Isso aqui é de verdade. Vejam só. Coisa linda, cheia de graça. É exatamente a paisagem que a gente vivia olhando, só que de verdade é como se fosse a versão real do seu melhor. Que tal uma volta no parque? Vamos esquentar o sangue, fazer o pulmão respirar esse afresco? Quem é que está comigo? Não, não. Eu acho que não dá. Tá com você! Pera aí! Já começou? Ai! Eu te peguei! Vem cá, mãe! Tá com você! Isso! Tudo bem, Marty? Tá comigo! Tá comigo! Tá comigo! Você venceu! Qual é, Alex? Solta a franga! Eu não como há dois dias. O meu açúcar tá baixo e eu... Eu tô sem energia. Eu acho que esse não é o seu problema. Pra começar, é assim que se corre na natureza. Vai, Alex! Puxa fundo no pedal! Solta logo o seu leão interior! Então... Quem é o gatão? Marty, eu não acho que... É você! Ouviu? Vai! Vai logo! Isso! Agora pé na tábua! Legal! Você é o gatão! Você é o gatão! Que é o gatão? Que é o gatão? Que é o gatão? Quem é o gatão? Que gatão? Que gato? Ah! Eu sou o gatão! Supresa! Tá com você! Tá com você! O gatão é o tal! O gatão é demais! Eu me sinto como um furacão no meio da multidão devorando um macarrão! Eu tô selvagem! É assim que se fala! Cara, eu me sinto diferente! Cascudinho, 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 cascudinho! Mate, mate, mate! Como você diz, baby? Super elétrico! Arrebentando, né, meu amor? Eu tô no céu!